Meu nome é do evento? Target Fight Target, Target Fight Bem amigos da TVMark, estamos aqui no Target Fight Na cidade de Piedade E temos um representante muito conhecido do mundo do MMA e do Muay Thai Acredito que ele trouxe hoje notadoras do MMA e do Muay Thai também Mônica Adriano O que você está achando do primeiro evento feito na cidade de Piedade? Está muito legal Os meninos estão se esforçando para fazer um evento bom e estão conseguindo Estão de parabéns para ser o primeiro evento Um evento considerado menor Mas está muito bem organizadinho O hotelzinho bacana O pessoal está de parabéns Acho que é assim que começa mesmo Começa do primeiro degrau Eles estão fazendo o feijãozinho para hoje Estão de parabéns E quais são os planos de luta para este ano para morrer Adriano? Eu estou no dia 22 agora No prêmio Fight O que eu sou a chiqueira Depois em julho eu luto o X-Fight Em agosto tem o Maxi Sport E o prêmio a última luta do lado Não sei o que ainda Em setembro eu estou lutando o Betonic Fight Se Deus quiser e não tiver nenhuma contusão Vamos tentar tudo aí Quando você vai lutar fora? Quero você ir lá fora Quero você ir lá fora Quero você ir lá fora Não sei né Eu tenho muitos negócios aqui Eu trabalho muita coisa aqui Eu acreditei que tem uma academia aqui Infelizmente eu não tenho tempo De ficar treinando o tempo inteiro E crescer os Estados Unidos tem Para chegar nesse tempo Se ninguém tiver que acontecer Vai acontecer Mas se não tiver Não é uma coisa que eu moro mesmo Eu acho que fica É um salão